Nós estamos com uma Selic média nesses últimos anos perto de 10. Então o Brasil é para amadores. Perguntaram sobre a questão de tributação, acho que vale falar. A média de investimento do brasileiro em fundos robiliares é de 50 mil reais, mas a mediana é 3 mil, menos de 3 mil na verdade. Então é o pequeno investidor. Naquela época estava se misturando muito esse assunto de fundos exclusivos, de elisão fiscal, famílias criando veículos para ter elisão fiscal. Então tivemos que reexplicar todo o congresso daquela época, que não era o mesmo lá de 2004, o que era fundo imobiliário. Bom, eu queria puxar um assunto que saiu a semana no Boletim Focus, em segunda-feira, e não dá para não falar disso, apontando uma Selic terminal em dezembro de 11,75. A gente já falou aqui que há 4, 5 meses até estava falando de 9. E muita gente fala, poxa, tudo que é migrado renda fixa para o fundo imobiliário não vai mais. E a gente também já falou aqui que a gente não pode olhar só a fotografia, tem que olhar o filme, investimento de fundo imobiliário é investimento imobiliário e é de longo prazo. Arthur, começa com você agora. Cada coisa no seu lugar, investimento é diversificação, é portfólio, é carteira, e cabe renda fixa e renda variável no portfólio de todo mundo. Em que medida? Depende da sua realidade de vida diferente da minha. Mas, em geral, a B3 faz um relatório do comportamento das pessoas físicas. E é mais ou menos assim, 80% em renda fixa e 20% em renda variável. O fundo imobiliário tem uma característica que fica no meio do caminho entre a renda fixa e a renda variável, sem dúvida é um ativo de renda variável, mas ele tem similaridades com a renda fixa. Então, eu vou ter as duas coisas, elas vão conviver no meu portfólio. Provavelmente, a maior parte do dinheiro das pessoas vai estar em renda fixa e tá tudo certo. E um pedaço eu vou colocar em renda variável. Deste pedaço, fundo imobiliário vai ser, talvez, a maior parte da renda variável, metade, um pouco menos, aí depende da realidade da vida de cada um. E por que eu vou ter fundo imobiliário mesmo com juros alto, com tesouro IPCA pagando tudo isso, com CDB pagando tudo isso? Porque tem características no fundo imobiliário, a principal dela é a renda no bolso todo santo mês, que a renda fixa não entrega. A outra é ele não ter prazo de vencimento. Pensa que uma carteira de fundos bem diversificada, ela vai gerar renda perpétua para os seus herdeiros. Ela vai continuar lá, pagando aquela renda, depois cada um dos herdeiros vai receber uma parte e vai continuar. Então eu tenho, no fundo imobiliário, um produto ainda único, que eu compro a cota hoje e o mês que vem já começo a receber renda. Todo santo mês. Começo com o valor que eu quiser. O Tesouro Renda Mais, que eu adoro, que eu compro todo mês, ele vai começar a me pagar renda em 2040. Quantos anos você tem? Enquanto os fundos imobiliários pagam a renda todo mês. Ah, o que eu faço com essa renda? Eu pego toda ela e reinvisto. Porque eu quero majorar essa renda ao longo do tempo. Mas se eu tiver um problema pontual e precisar usar essa renda, tá lá, todo dia 15 tá na minha conta. Isso faz diferença. Então eu tenho as duas coisas. E o fundo imobiliário contribui principalmente com essa renda que já acontece, que entra em dinheiro, e sabendo que ela não tem prazo pra acabar. Quantas vezes a gente já ouviu aquela frase, o Brasil, o Brasil não é para amadores, né? Pois é, mas essa frase, ela tem que ser corrigida. Na verdade, o Brasil é para amadores, né? Fato é que nós temos hoje uma Selic de dois dígitos, né? Como eu disse, há quase três anos. Mas se a gente pega desde o Plano Real, o primeiro corte do Plano Real, ele chegou, a média era 22, 23%, 21, 22, 23%, depois ficou em 13 e alguma coisa. Nós estamos com uma Selic média, nesses últimos anos, perto de 10. Então o Brasil é para amadores. Eu sei o que... Por isso que vários fundos de investimento em geral, de crédito, de multimercados, etc., não conseguem bater o CDI com... Sim, sim. Com... Com... Daqui a pouco eu falo da teoria da maçã. Com robustez ali, justamente. O Barone, você sabe que isso acontece com frequência? Tem muita gente escrevendo aqui no comentário que a live foi gravada, que não está sendo ao vivo, e evidentemente que a gente não faria um negócio desse, né? 20 horas e 10 minutos? 20 horas e 10 minutos. 21 horas e 10 minutos. Daqui a pouco o Corinthians vai estraçalhar o Flamengo pela Copa do Brasil. E vamos ler um comentário aqui. Vamos pegar o mais educado, né? Manda um comentarizinho bacana aqui para a gente ler. Também temos a isenção de imposto de renda nos dividendos dos FIIs. Foi o Marcelo Maelo que enviou esse. Aliás, eu vi para trás, Arthur. Uma hora que você estava respondendo, eu colei uma pergunta. Colei assim, né? Peguei uma colinha aqui. e perguntaram sobre a questão de tributação. Acho que vale falar. Porque assim, desde 2004... A vantagem de estar com os professores aqui, né? Eu não sinto nem perguntar. Eles já estão lendo ali. Para vocês verem que é ao vivo. Alguém acabou... O Marcelo acabou de escrever aí, né? Sim. Então, por favor. Desde 2004, quando veio a isenção, um dia depois, tinha-se o risco de perder a isenção. Esse é o primeiro ponto, né? Só que de lá para cá, foram várias tentativas, mas nunca foi tão forte quanto em 2021 e quanto agora. Eu acho que em 2021 ficou muito claro de que realmente tentou-se fazer esse movimento de tributação de fundos imobiliários. Naquela época, nós fomos muito vocais com relação a essa pauta. A gente falou bastante. A gente teve que realmente explicar. Gestores foram também à Brasília para explicar para o Congresso o que era o fundo imobiliário. Só para você ter noção, o Arthur está falando da B3, fazendo um parênteses aqui. A B3 tem uns documentos bem interessantes. Então, um documento recente da B3 mostra que, por exemplo, a média de investimento do brasileiro em fundos imobiliários é de 50 mil reais. Mas a mediana é 3 mil. Menos de 3 mil, na verdade. Então, é o pequeno investidor. Então, naquela época, estava se misturando muito esse assunto de fundos exclusivos, de elisão fiscal, famílias criando veículos para ter elisão fiscal. Então, tivemos que reexplicar para todo o Congresso daquela época, que não era o mesmo lá de 2004, de que o que era fundo imobiliário. E, por uma feliz coincidência, estavam nascendo os fiados. Então, eles sequer nasceriam dentro do mesmo arcabouço de isenção dos fundos imobiliários. E, naquela época, foi uma grande vitória. Ficou bem claro qual era o foco do fundo imobiliário. E esse assunto, então, se esfriou. Agora, mais recentemente, o assunto voltou à tona, mas por um outro caminho dentro do contexto da reforma tributária, para tributar os rendimentos, desculpe, tributar as receitas dos fundos, como aluguel sendo uma prestação de serviço. Também, muito debate, porque tinha claramente uma dificuldade de se tratar o estoque. como é que ficam com todos esses imóveis que foram adquiridos ao longo de décadas. Como é que você faria uma compensação tributária de tudo isso. Como é que você iria ponderar tudo isso dentro da conta. Os contratos atípicos, de longuíssimo prazo, como é que você iria adicionar aquele custo, aquele tributo, para que ele possa gerar aquele crédito tributário para o locatário. Então, tinha-se um problema estrutural grave também e o que ficou decidido, isso já transitou na Câmara, é que o fundo imobiliário vai ter a opcionalidade. Ou seja, ele pode se declarar ou não contribuinte. Obviamente, a gente está aqui acostumado no dia a dia da indústria, os fundos não deverão se declarar contribuintes e segue como está. Então, eu acho que hoje, para quem nos ouve aqui, é ter uma preocupação com a tributação, seja de rendimento ou de receita, é uma preocupação esperada, normal, porque se teve em algum dia a isenção, é normal. Mas eu acho que hoje, eu vejo esse assunto bem mais distante. É muito improvável. No Brasil, tu pode falar impossível, mas é muito improvável. Eu vejo esse assunto mais distante, eu acho que foram dois pleitos vindo de caminhos diferentes, de governos diferentes, de congressos diferentes, e eu acho que fica muito evidenciado que os produtos incentivados, eles cumprem, preenchem uma lacuna que o próprio Estado não consegue. Então, desde infraestrutura, agro, imobiliário, que são realmente importantes dentro do contexto econômico. E no fim, na ponta final, o fundo imobiliário, ele não é um veículo que é usado por nós para a elisão fiscal. Então, aumentou-se o número de investidores mínimos de 50 para 100, justamente para dissipar grupos familiares constituídos para atender a isenção. Então, eu acho que agora a gente chegou num ponto interessante. Eu acho que essa preocupação, ela não deveria mais transitar dentro do contexto de precificação de ativos. E aí entra a isenção do rendimento, ela é sim uma vantagem importante para o fundo imobiliário, porque não só reafirma a importância do setor para a economia, como também faz com que você consiga, quando comparado com outras classes de ativos, ter essa vantagem aqui na largada. Um ativo perpétuo, com isenção de imposto de renda, ele tem uma eficiência muito grande quando comparamos com outros ativos tributados. Legenda Adriana Zanotto